E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de X-Men 97. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante, vocês estão ligados, me ajuda demais. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a muito conteúdo bacana, tem vários vídeos exclusivos, React de Áurea de Aventura, The God of High School, Tower of God, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link da descrição, confio. Vai que é tudo aí, e agora bora pro React. Vamos lá, gente, episódio 2, moleque. Sempre que tem, né? Mano, é um clássico, roda gigante de cair. Eu acho que esse episódio vai focar bastante no Magneto, hein, mano? O ganchinho do episódio final lá. Ó, no final ele chega, aí agora tem isso aí. Mas embora seja cedo pra dizer como os eventos recentes vão impactar nas relações entre humanos e mutantes, uma coisa está clara para as duas comunidades. Eu não entendo, Jim. O professor não confiava em mim? Talvez estejamos vendo de forma errada. Talvez ele tenha feito isso por nós. A gente só quer vazar, mano. Ah, ano passado. Não tinha notado isso. Não sei se tinha falado também. Ah, são os Murlocs, né? É isso mesmo. Não machuque o sanguessuga. Vocês humanos são muito baixos. Negando até mesmo a indignidade do seu lixo a esses excluídos. Eletricidade e magnetismo estão intimamente conectados. Que falta de sorte a sua. Eu ser o mestre do magnetismo. Mas eu tô notando vários detalhezinhos pra incluir quem nunca viu. Sabia? Eles dão uma apresentada assim, ó, o mestre do magnetismo, sabe? O professor já sabe qual que é o poder dele. Aconteceu coisa assim no primeiro episódio também. O que o professor tava pensando? A única forma segura de destruir seu inimigo é torná-lo seu amigo. Mark Twain. O Pera não está errado. O professor tinha um plano. Já vi vários futuros, mas com o magneto liderando os X-Men. Esse pra mim é novo. Talvez a gente tenha alterado ele de volta. Olha, vários de nós já tivemos um passado tão sujo que nem esfregando muito dá pra limpar direito. Talvez a gente deva seguir a lição do professor e dar ao Eric uma segunda chance. Eu consegui que os Morlocks viajassem pra nação mutante de Genuxa. E me entristece que nenhum de vocês, nem o próprio Xavier, pensou em usar os seus consideráveis recursos financeiros pra fazer o mesmo. Mas essa é uma das muitas questões mutantes que nós podemos e iremos aprimorar, meus X-Men. Podemos dizer que aqueles idiotas no esgoto estão... Será que tem algum planinho dele? Ou realmente ele tá pensando assim? Ok. Prova isso. Deixa a Dino ler a sua mente e ver seus planos de verdade. Scott! Não! Por quê? Você fez isso com o Gary? Eu acessei a mente do Gary que atrás de informação. Usar meus poderes para atestar a honestidade de alguém é outra questão. Mesmo detectando as intenções do magneto como sinceras, isso vale pra hoje. Nesta hora. Neste minuto. Então vamos checar cada minuto de cada dia. Eu estava com a grata impressão de que você e a senhora Summer se nos deixar. Não tem a menor chance. Eu prefiro ficar de olho em você. Scott, leia o testamento de novo. Você gostando ou não, isso é o que o professor queria. Por favor. Minhas intenções aqui não são de causar problema. Mas o professor não tinha deixado o Scott de líder, mano? Você foi nosso maior inimigo por anos. Um pedido pra que você prove o que está falando é natural. Ih, tempestade. Ficar ao seu lado é o mais próximo de uma deusa que nós jamais estaremos. Então, pra mim, não está sendo fácil recusar a sua solicitação e exigir sua confiança. Era o que o Xavier gostaria. Talvez ele estivesse errado. Depois de todos os nossos encontros, vocês finalmente entenderam o que eu tenho feito há tanto tempo. Até mesmo o Charles Xavier pode cometer um erro. Não uso esse uniforme desde aquela batalha na área azul da lua. Eu fui possuída por uma entidade cósmica maligna que desejava consumir toda a existência. Mas lá estava o Scott, lutando. Tá, tipo, citando o que aconteceu, mas dando uma resumida também, falando da Fênix Negra. Posso te dizer uma coisa? Preciso te dizer uma coisa e preciso que você não me julgue. Nem conte pro Scott. Você tem a palavra, Jim. Tem vezes que eu penso nesse bebê, no futuro dele e eu... Se ele for um mutante, como eu conto pra ele que ele é diferente? Que o mundo vai lembrá-lo disso todos os dias? Que ele deve sempre ser cauteloso, sempre estar preparado, senão... Você queria que ele nascesse humano. Eu já me indaguei como seria ser humana. É um sonho bastante tentador. Mas aí eu me lembro de como os meus dons mutantes me trouxeram pra essa mansão. Pra essa família. Pra uma irmã. Obrigada, tempestade. Desde que eu entrei na mente do Gairick, eu estou com a sensação de que alguma coisa terrível se aproxima. Nossa, eu pareço uma boba falando, né? Não, Jim. Mas a dublagem tá muito boa. Parece uma mãe falando. Ah, sua conversinha foi tão tranquila quanto o estouro de uma boiada. Ixi, lembra que é logo do Vash. Tá sozinho, vampira. Ah, nossa. Eu chego a ficar arrepiada só de olhar pra esse seu capacete velho. Na época em que éramos amigos, eu sempre senti o Charles na minha mente. Não invadindo. Só uma presença. Eu estava nos pensamentos dele e ele nos meus. Quando nós nos separamos, eu disse a mim mesmo que precisaria disso pra me proteger dos seus poderes psíquicos. Mas você se preocupava que se sentisse o quanto ele te amava, você não conseguiria seguir com a sua cruzada. E mesmo assim, você tá aqui, como um ratinho que o gato trouxe pra casa. O sacrifício do Xavier fez com que o mundo ficasse mais tolerante em relação aos mutantes. Eu me sinto obrigado a honrar seu último desejo, mesmo que os X-Men dele não confiem em mim. Talvez estejam certos. Meu passado está repleto de... Pior que parece que ele tá falando a verdade, mano. Eu tentava, lembra? Mas os X-Men ainda me aceitaram. O lance é que eu não saí exigindo a confiança deles. Eu conquistei. Eu temia que você fosse tentar evitar ficar sozinha comigo, vampira. Vixi. Esse bagulho é bugado, hein, mano. Você acha que a sua equipe ainda confiaria em você, se soubesse? Magneto e vampira não rola não, mano. O Eric tá legal? E em boca fechada não entra a mosca. Você me entendeu? Estejam preparados, meus X-Men. Nós não ficamos nervosos quando os mocinhos aparecem. O que é isso aí, mano? O que eu estava dizendo? Puxi. Ah, é por conta do Magneto, eu acho, né? Estamos aqui pelo Magneto. Pense melhor. Nossos rifles são resistentes aos seus poderes eletromagnéticos. Ixi. Mas aí, o pessoal mosca, né, véi? Eu deveria pensar melhor? Magneto, por ordem da Comissão de Atividades Super-Humanas da ONU, você está sendo detido por crimes contra a humanidade. Você será julgado no quartel-general da ONU. Pô, o Sert-R.C. paga isso, né, mano? Fez um monte de bosta. Caso você consiga defender com sucesso, no que presumo generosamente que seja um julgamento justo, eu conquistarei sua confiança? É assim que o processo legal funciona. Então... Ele vai aceitar, mano? Eu me rendo. Pô, louco. Aí sim. Não, legal, mano. Nossa, eu acho muito da hora. Uma prévia de como ele retomará sua missão de dominar esse planeta, caso ele seja absolvido hoje. A justiça se faz necessária. Alguma atualização? A Cooper está listando cada pisada na bola do Magneto daqui até o asteroide M. O pessoal está curioso por ele ter direito a julgamento. Não posso dizer que discordo. Você viu o Scott? Ah, ele está lá com os outros para garantir que o Magneto não faça nenhuma gracinha. Ah, ele não me disse. Tem muita coisa deixando de ser dita. O povo olhará para o dia de hoje e dirá que foi o início de uma nova era. O dia em que a humanidade fez Magneto pagar. O pessoal lá fora quer a cabeça dos caras da ONU tanto quanto a dele. Façam algazar e mantenham eles distraídos. Eu só vou ter a chance de um disparo. O réu pode falar agora. Caramba! Caramba! Eu era uma aberração. Nasci mutante. Era abominável aos olhos de qualquer deus. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente. Ame diferente. Tenha o sexo, a pele diferente e será bonito. Nós cantamos essa canção um para o outro. Os oprimidos se tornam opressores. O Xavier sabia disso e sonhava que poderíamos mudar, encontrar harmonia. Um futuro em que humanos e mutantes pudessem superar o passado e finalmente... Vocês alegam que a justiça se faz necessária, de fato, assim como a cura. Suas palavras, embora gentis, não fazem nada para curar aqueles feridos pelos seus crimes. E a sua declaração indignada contundente não curará as feridas dos mutantes. Vocês construíram robôs para nos caçar, colares para inibir nossos poderes. A humanidade precisa se proteger. Se proteger, você está falando de extermínio. Tudo que eu fiz foi vingar crimes contra o meu povo. Enquanto hoje, vocês vingam os crimes contra o seu. Se esse possível, você precisa acreditar que frente ao que você considera como sendo extermínio do seu povo, seguiria o caminho de Charles Xavier? Não seria tão ruim assim se o Magneto se der mal. Você não acha? Eles passaram pelas barreiras. Não conseguimos segurar eles. Usem a fumaça! Usem a fumaça! Os manifestantes estão invadindo o perímetro. Devem estar atrás do Magneto. E do juízo, senhora. Mas espera o que foi que nós fizemos. Deram julgamento a um monstro. Agora vocês são os traidores do seu povo. Ah, vocês seguem as regras e mesmo assim eles os atacam. Tempestade, cuida do Magneto e dos juízes. O resto de nós vai ajudar os guardas na entrada. Nosso objetivo é desescalar. Os manifestantes estão exigindo o período de um Magneto. O povo está completamente descontrolado. Logan! Ele... Ixi, vai nascer. O apocalipse? Oh! Bebê! Está buscando o movimento aqui? O apocalipse! Cuidado, Logan! Meu Deus do céu! Saio da frente! Saio da frente! Aguenta a frente, Jimmy. Estamos quase lá. Quase lá. Abre o movimento! Chega de mutantes! Bombeira, reforça o perímetro lá fora. Vamos pegar os traidores! Bora, mutantes! Eu sou incapaz de determinar a natureza da água. O visual dele ficou da hora assim, hein? Mas a armadura é construída de uma liga de titânio resistente a início. Algum vilão conhecido? Eu não sei o nome dele. Executor X. Executor X, deve ser. Como Magneto pagarem pelos seus crimes. Não! Malditos mutantes! Ai, colocou nele, mano! Putz! O bicho que tomou já. Caramba! Caramba, é foda, hein? Pô, mas tá moscando, hein? Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês achem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também. Até mais. Só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo. Entende? É a choradeira. Eu odeio a sua choradeira. Tanto quanto eu odeio vocês. Ixi, mano. Olha! Ah, é o morco. Olha! É Psylock, né? Ah, paguei o que isso. Scott, rápido! Jim, você está sentindo dor? O bebê vai nascer, Scott! Ah, paguei o que isso. Jim está em trabalho de par. O morco está com dificuldades aqui. Vampira, leve o Ciclope a perto. Ah! Magneto e eu vamos proteger os juízes. Tome cuidado, tempestade. Ainda é o Magneto. As circunstâncias não nos oferecem escolha. Eu preciso de seus homens em cada porta. Os que estão no saguão devem ajudar os outros. Nossa, está muito bom, mano. Estou achando a qualidade muito louca. Não pense. Fique em silêncio. Siga meus comandos e você irá sobreviver. Toma! Tá! Olha aí que é a tempestade, caralho. Se você não faz partos de mutantes. Vocês podem perder o controle dos seus poderes. E se precisar de uma cesariana. Eu vou te mostrar a cesariana. Jim. Não, amor. Eu estou aqui. Esse médico não quer fazer parto do nosso bebê. Poxa, por quê? Não reparei no que ele falou, mano. Boa aí. Ixi, Maria. Caramba. Ela vai fazer o parto. Se são animais, serão enjaulados. Vamos ver como essa turba se comporta com o choque de uma boa condução. É louco, mano. E ó, tem que tomar cuidado com esse maluco aí. Ai, ela vai tomar. Ela vai tomar, mano. Não, 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 filho. Nossa, eu sou um esqueleto. Putz, mano. Logo na tempestade, velho. Agora esse cara tá na merda. Não tá conseguindo. Magneto, não era isso o que queríamos. Mentira. Esse é o seu sonho. Minha raça prostrada perante vocês. Sem poderes e com medo. Tudo o que os X-Men fizeram foi usar seus poderes incríveis pra proteger o mundo que os teme e os odeia. Vejam a recompensa deles. O que temos que fazer pra sermos bons o suficiente. Isso é o que nós vamos receber em troca. Se for, eu digo, como eu já disse muitas vezes antes, nunca mais. Caralho, mano. Ô, tela que me enxerguei aqui, velho. Isso é louco. Muito foda, mano. Muito foda. Nossa, muito absurdo. Mano, tá muito bem escrito. Caramba, os diálogos são insanos, velho. Nossa, e as checks meem dar uma revolta, mano. Fico puto. Tá ligado? Fico puto com uns caras, mano. Tô igual o Magneto aí, mano. Olha essa trilha, mano. Tô arrepiadão. Ingrato, bajulador, verme. Tão pequeno que eu poderia matá-lo com os meus pés. Houve um tempo em que eu exterminaria todos vocês pelo que fizeram com a tempestade. Mas hoje, eu salvei vocês dos seus semelhantes por um velho amigo que me desafiou a me lembrar dessa visão da Terra, de como ela é vasta e de como a tornamos pequena. Charles Xavier confiou a mim o sonho dele. E isso não exige que vocês amem ou aceitem a minha raça como se fosse a sua. Mas simplesmente que aceitem que dividimos este mundo e um futuro em comum. E que a minha raça, como a sua, tem o direito de viver nele. Nossa, e para ela disso enquanto tá nascendo o filho da Jean, mano. Eu vou ser melhor. Por favor. Não me façam marcar mão de vocês. Nasceu. Pois não, o que é isso? Ele não precisa de um nome? Eu tava pensando em Nathan. Nathan. E vou vir aqui nele olhando de fundo. As Nações Unidas surpreenderam o mundo essa semana quando declararam o perdão para o Magneto, graças principalmente aos esforços do ex-terrorista mutante em salvar o tribunal e conter a insurreição. Em outro gesto de boa vontade em nossos esforços para melhorar as relações com nossos irmãos mutantes, vamos iniciar a conversa sobre admitir a nação mutante de Genosha nas Nações Unidas. A nequinha de X-Men. Oh, você tá enchendo o saco, hein? Ixi, então ele vai sair mesmo. É que ela vai ficar sem poder pra ir sempre, mano. Por favor. Quanto tempo? Os efeitos parecem ser permanentes. Vixi. Vamos resolver isso. Scott e eu não vamos alugar algum, tá bem? Não, até que você se abriu outra vez. Olha que droga. Olha que droga. Muito foda, mano. Que episódio insano. Ela foi embora. Ela consegue encostar nele, mano. Finalmente está vendo a sua. A conexão é um tesouro frágil. Um tesouro que sacrificamos muito pra manter. Ixi. Apenas para de vez em quando, pelo quebrar um riscar de olhos, que muda a sua vida. Ih, o Gambit ficou boladão. A vampira indo atrás do Coroa lá. Não, não. Não. Não estamos mais conectados com ele. E agora andamos em dois mundos muito diferentes. Mas acredite que valoriza ele que compartilhamos como o X-Men lembranças que já sinto que foram de uma outra vida. A vida de uma outra mulher. Ou o sonho de uma outra pessoa. Com amor. Ouro, oro. Se eu não tivesse saído da ONU, eu poderia... Você fez o que tinha que fazer, irmão. A tempestade fez o mesmo. E vamos respeitar a decisão dela. É mesmo? Aquela rajada tinha o seu nome nela. Você que tinha que ir embora, Monami. Caiam, velho. Eu não acredito. Não faz sentido. A tempestade vai passar um dia brincando com a galera normal e depois vai voltar pra casa feliz que nenhuma... O que foi que eu disse? Quem será? Jin? Eu preciso dos X-Men. O quê? Jin? Oxi! Oxi! O que que é isso, mano? Será que é uma Jin do futuro? De outra coisa? Ou essa Jin é uma Jin fake, mano? Eita prigas! Olha como que acabou o bagulho, mano! Só semana que vem agora. Nossa, eu tô fritando, mano. Esse episódio pra mim foi 10 de 10. O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo. Também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto e falou! E aí